Música Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, quem tá aqui com vocês mais uma vez? O Alex Pra mostrar o vídeo da minha conquista da platina de número 125, que é do jogo 99 vidas Por que que eu digo pra mostrar e não fali como eu sempre falo do que será? Porque eu estou gravando a minha voz depois do jogo já gravado, beleza? Então eu vou deixar esse gameplay aí com vocês, que é do último chefão do jogo E falar um pouco do que eu achei do jogo Esse é um jogo que veio na PSN Plus, eu não lembro de qual mês, de qual ano Mas faz muito tempo e eu fiquei dois anos praticamente com esse jogo encostado Eu não imaginei que eu fosse platinar esse jogo É um jogo possível de platina, tanto que a porcentagem de jogadores que platinou Tá quase próximo dos 3%, acho que é 2.8 se eu não me engano No finalzinho aí vocês vão ver exatamente qual é Mas é um jogo extremamente, um grind absurdo, absurdo, absurdo E uma dica que eu vou dar pra fazer, eu já vou começar com uma dica Antes de eu falar o que eu achei do jogo Uma dica extremamente importante Que é o que eu deveria ter feito no começo Se você fizer isso no começo do jogo Claro, eu tô considerando se você quiser platinar esse jogo De repente você tem encostado aí durante um tempo, igual eu Porque alguns jogos da Plus eu tenho encostado Porque algum troféu difícil de repente de platinar Eu deixei encostado pensando, porra, como é que eu vou platinar isso? Se é que eu vou platinar, né? Esse é o caso E esse aqui foi um deles Então assim, uma dica muito importante O troféu mais chato do jogo, mais chato com certeza É o de terminar o jogo na dificuldade maior Que é a dificuldade Elite É muito, mas muito difícil mesmo Vocês estão vendo aí, ó Esse já é o chefão final Aquele número 37 que tá ali em cima É a quantidade de vidas que me restam Então assim, eu vou terminar esse jogo Faltando ainda, restando 33, se eu não me engano 33 vidas O esquema é esse Você tem que fazer um gameplay Esse jogo tem quatro dificuldades Fácil, médio, difícil e o Elite Você vai pegar o mesmo personagem Eu peguei no caso aí a Renata Vocês estão vendo que eu tô jogando com a Renata Pra mim, ela é o melhor de todos Tem um troféu pra cada personagem Você tem que terminar o jogo com todos os personagens Que o jogo tem E pegar todos os upgrades Pra todos os personagens Upgrades de movimento A dica que eu dou pra você Diminuir consideravelmente o tempo dessa platina Você pega um personagem Qualquer um deles, não importa qual seja Pra mim, o melhor é a Renata Porque os combos dela são muito bons Isso depois, lógico, né? Que os movimentos dela já tiveram todos Com upgrade máximo Mas qual é a regra principal? Você pega um personagem só Um só E você vai jogar com esse personagem No Easy Depois que você termina o jogo no Easy Existe um Um Game Plus Um novo jogo mais Quando você clica nesse novo jogo mais Você leva todas as vidas que você comprou Na dificuldade passada No Gameplay passado Mais os upgrades Então qual é a dica que eu dou? Você pega o mesmo personagem Joga no Easy Termina Entra no novo Game Plus Novo Game Plus E sempre que você entrar no novo Game Plus A dificuldade aumenta Então você terminou no Hard O novo Game Plus vai ser o médio Você terminou o médio O novo Game Plus vai ser no Hard E você terminou no Hard O novo Game Plus vai ser no Elite Assim você acumula muita Mas muita vida mesmo Porque você leva Como eu falei Tanto as vidas Quanto os upgrades Para a dificuldade seguinte Você fazendo isso No começo do jogo Vai diminuir Mas muito mesmo E principalmente Você vai fazer No começo do jogo Relativamente no começo Você vai fazer O troféu mais chato de todos Essa é a dica Que eu posso dar Eu fiz isso só no fim Depois que eu já tinha pego Todos os outros troféus Que é exatamente isso aí Esse já é o chefão Da dificuldade Elite Eu cheguei a acumular Porque você compra vidas Essa pontuação Que está aí 56.170 180 190 Essa você usa Para comprar essa pontuação Tanto os movimentos Quanto as vidas Eu cheguei a comprar 99 vidas Só que na dificuldade Hard No Easy No Medium Você não vai perder tanto Mas no Hard No Elite Você vai perder muita vida É muito apelativo Principalmente os chefões Nos chefões Você vai perder vida Para caralho Eu imaginei Que eu fosse ficar Com pouca vida No chefão do Elite Que esse é o chefão final Mas eu acabei sobrando 33 Isso me surpreendeu Mas dá para fazer Para quem tem dificuldade Pensava que nem eu Porra não vou platinar Esse jogo Porque a dificuldade Elite É muito difícil Meu dá para fazer Nesse esquema Do novo jogo mais Dá para fazer tranquilamente Fácil assim Entre aspas Fácil que eu digo Sobrando bastante vida Então tá aí pessoal Eu vou deixar com vocês A conquista Eu vou cortar meu áudio aqui E deixar Até eu finalizar Esse chefão aí Como vocês estão vendo É bastante demorado No Elite Ele demora demais Para morrer Isso com todos os chefes Talvez eu faça um cortezinho Já está na metade da vida Mas eu faço um cortezinho E o que eu achei do jogo Eu gostei bastante É o estilo Beat Em Up É o estilo Street of Rage Estilo Final Fight Eu gosto bastante E o principal É de uma desenvolvedora brasileira Isso é que é muito Muito legal Tanto que são nomes brasileiros Tem Renata Por exemplo Tem Daniel Tem Miguel Isso é bem Bem divertido mesmo E todas as falas do jogo Inclusive os gráficos Tem tudo a ver Com o mundo brasileiro É bem Bem legal mesmo Que nota eu dou Para esse jogo Eu vou dar uma nota 7 de 10 Porque a dificuldade Realmente é muito chata Você tem que fazer Vários gameplays Vários Vários mesmo Porque você tem que terminar Com todos os personagens Inclusive os que são Desbloqueáveis Você termina com os personagens Iniciais Vai desbloqueando Termina com um Desbloqueia um Termina com outro Desbloqueia outro E assim vai E tem que fazer Todos os upgrades Para todos os personagens Então é um grind Absurdo Por isso que eu acabo Tirando aí ponto Mas é um jogo divertido Para quem gosta de Beater Map Com certeza vale a pena Absoluta Tá Então tá aí Dou uma nota 7 O tempo que eu demorei Eu vou falar esse tempo Quando eu fizer Quando eu colocar esse vídeo Dentro da saga das platinas Aí eu falo exatamente Qual foi o tempo Que ele durou Beleza Então tá aí pessoal Eu vou deixar vocês aí Com o vídeo até o final Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Curte o vídeo Se inscreve no canal No final do vídeo Tem aparecendo os dois troféus Que faltam O de terminar na dificuldade elite E a platina Não gostou do vídeo Críticas construtivas Serão muito bem vindas Gostou Curte Se inscreve E comente Que eu respondo Todos os comentários Beleza Então a gente se vê No próximo vídeo Quem sabe Uma próxima platina Até lá Valeu demais E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.